Música Salve gordinhos e gordinhas da família Serra Começando mais um vlog diário Não tão vlog diário As vezes a gente gosta de sentar aqui e bater um papo com vocês Sobre coisas que estão acontecendo Hoje o assunto principal é sobre a gordinha Coisas novas que nós descobrimos A gente falou isso em live, falou isso no último vídeo Que lançamos aí sobre o Youtube Antes de mais nada, já deixa aí o seu Likezão pra estar fortalecendo E eles precisam Se inscrever no canal Ou ver se você ainda está inscrito Porque muita gente está falando que está sendo desinscrita E muita gente fala que quando dá like O like não fica Então vai lá, dá like duas, três vezes Tá bom? Eu quero mandar aqui um parabéns Para todas as mulheres Principalmente pra essa mulher linda que eu tenho do meu lado Porque hoje No dia que estamos gravando Já passou, foi ontem, né? Mas hoje quando a gente está gravando É Dia Internacional da Mulher Parabéns a todas vocês Minha mãe e irmã Que também hoje, além de Dia da Mulher É o aniversário dela Parabéns, mana Felicidade, saúde e muita paz É, quero mandar parabéns pra você Minha cunhada Um beijão E por favor, guarde um pedaço Daquele bolo maravilhoso Que eu vi no seu Face Eu quero Por favor Assistam tudo até o final Pra vocês entenderem o que está passando com a gordinha E vocês entenderem O que se passa Tá? E ela vai falar mais do que eu Porque ela sabe das coisas que ela tem E eu vou dar alguns pontos Porque eu sei do que ela está passando Tá bom? A ábia gordinha Sim, gordinha pra mim Eu vou continuar chamando Foi diagnosticada com Mais três novas doenças, galera Mas fale aí sobre elas Então, primeiramente Essas doenças não são novas Eu tenho elas há anos O que é novo É que eu acabei de ser diagnosticada Eu acabei de saber o nome Desses sintomas Eu sempre tive esses problemas Mas agora eu sei qual o nome deles Pra quem não sabe Ah, ela tem doença Sim, a gente já fez um vídeo aí Eu vou deixar aí na descrição pra vocês também Que sim, abre Tem estresse pós-traumático Tem depressão Tem um monte de coisa junto Que causou de descobrir essas também E já tinha Mas não sabia A primeira doença que eu fui diagnosticada Foi o transtorno obsessivo compulsivo Muita gente acha que esse transtorno Te faz ser muito organizado Faz você gostar de limpar as coisas E sim, algumas pessoas sofrem daquele jeito Mas no meu caso Eu sofro com pensamentos obsessivos Por exemplo Às vezes eu pego a ideia Que alguém vai me matar Eu não consigo fazer esse pensamento sumir Eu fico com esse pensamento Por exemplo Às vezes eu fico encafifada Com medo Com preocupações Eu também tenho compulsões Por exemplo Eu às vezes arranho as paredes Com minhas unhas Eu tento tirar a tinta das paredes Com minhas unhas Eu consigo ficar encafifada Com qualquer coisinha Por causa desse transtorno Às vezes eu fico com o pensamento obsessivo De que eu quero morrer E eu não consigo parar de pensar Como eu gostaria de morrer Como eu gostaria de me matar Como eu gostaria de acabar com minha vida Eu também tenho depressão bipolar A gente falou no último vídeo Que fizemos sobre as minhas doenças Que eu tinha depressão crônica Mas nós descobrimos que na verdade Eu sou bipolar O que isso significa? Significa que a minha saúde mental É como uma montanha russa Por exemplo Eu passo por fases Boas às vezes Eu posso ficar algumas semanas E parece que eu estou melhorando Naquelas semanas Eu fico melhor E depois do nada Eu acordo um dia E bum Eu estou mal E tem dias que ela está triste E tal Do nada ela dá uma risada de água E daqui a pouco já cai de novo Às vezes é muito rápido Às vezes é muito longo Depende do dia Às vezes eu acordo de manhã Eu começo a chorar Eu não consigo parar de chorar Depois do almoço Eu fico super feliz Eu dou risada de tudo Eu fico cantando e dançando E depois da noite Eu fico com raiva de tudo Tipo O meu humor não tem um equilíbrio A terceira doença que eu tenho É paranoia Essa doença é difícil de se explicar Porque significa coisas diferentes Para pessoas diferentes O sintoma principal da paranoia Que eu tenho É que eu tenho muito medo de tudo Eu acho que eu sempre estou em perigo Eu saio em público E eu acho que algo terrível vai acontecer comigo Alguém vai me sequestrar Alguém vai me matar Eu fico com esse pensamento E não consigo pensar de outro jeito Eu tenho muito medo de perigo Por exemplo Algumas semanas atrás Eu fiquei na cama Pensando E eu comecei a acreditar Que alguém ia entrar pela porta E me matar Não sei porquê Eu fiquei na cama Morrendo de medo Eu tinha certeza Que alguém ia entrar E me matar como uma arma Depois de uns 30 minutos Passou E eu dormi Exato Saibam que a gente está Correndo atrás disso tudo A Abby nessas aí No caso estava indo bem E aí é que chega A descoberta Dessa última Que para mim E para a Abby Está sendo a pior de todas E ela é bem difícil De se controlar A Abby está correndo atrás Nós estamos correndo atrás De tratamento Para a bulimia Que a Abby Tem E ela já tinha isso Desde criança Mas não sabia Que era isso Eu sabia que eu tinha Um transtorno alimentar Mas eu não sabia Qual que era Eu comecei a sofrer Com esse transtorno Quando eu tinha Mais ou menos 9 anos Então eu tenho isso Durante a última metade Da minha vida Eu comecei a comer Muito pouco Comecei a diminuir Minhas refeições Até que eu cheguei A comer mais ou menos 300 a 400 calorias Por dia Eu era criança Eu estava crescendo E isso faz muito mal Para a saúde E depois eu comecei A fazer farra Quase toda semana Comendo milhares E milhares De calorias Quantidades enormes De comida Em apenas algumas horas Depois eu fazia purga Que é um jeito De cancelar O que se come Ou eu malhava Por horas e horas Ou outras pessoas E agora eu mesma Essas pessoas Vomita Tudo o que comeram Outras pessoas Tomam laxantes Para basicamente Tirar tudo Daquilo do corpo E isso também faz mal Depois eu fui Para Portugal E eu comecei A melhorar Porque as coisas Que me deixavam Ansiosa Com vontade De fazer Essas coisas terríveis Não estavam presentes Na minha vida Eu fiquei muito feliz Comecei a comer E comer Comecei a engordar Que era bom Porque eu era Extremamente magra Lembrando que Quando ela chegou Em Portugal Eu já sabia Que ela era magra Mas eu falei Você tem Bulimia Ou anorexia Lembrando que Os dois são diferentes Tá galera E ela falou Não, não Não tenho Mas eu ali Já Percebi Que poderia ter Porque Ela era Galera Muito magra Extremamente magra Depois eu voltei Para cá E eu comecei A sofrer Com minhas Outras doenças mentais E os mesmos Pensamentos De sempre Ficavam na minha cabeça Que eu era gorda Que eu era feia Que eu não tinha valor Que eu queria Desaparecer E sumir Da face da terra Portanto Tomem cuidado Porque eu sei Que tem muita gente Que comenta Que a Ape tá gorda Mas a gente não sabia disso Quando eu tava comentando Mas Tomem cuidado Porque As vezes a pessoa é muito magra Ou muito gorda E você brinca E ela pode ter essa doença Ou outras doenças Que podem fazer mal pra ela E saiba Você que tá nesse vídeo Ou em outros vídeos Vier e comentar aqui Novamente Sobre Ela estar gorda Ou isso e aquilo Eu vou bloquear Eu vou bloquear Porque é muito mais importante A saúde da minha esposa Do que ela chegar nos comentários Olhar essas coisas Do que o seu comentário aqui Não de vocês que comentam Coisas boas Ou sugestões Enfim Mas quem vier aqui Pra deixá-la pra baixo Eu vou bloquear E eu tô nem aí Porque Ela é muito mais importante Que o canal pra mim Então É isso Tem mais algo? Obrigada Durante os últimos meses A minha bulimia Está me torturando De um jeito Que eu não sinto Desde meus 14 anos Realmente faz muito tempo Que eu não fico desse jeito Eu não tô querendo comer E nos dias que eu como Eu quero vomitar tudo que eu como Porque eu sinto que eu não mereço comer Que eu quero emagrecer Eu não consigo parar de sentir essa compulsão O meu transtorno obsessivo compulsivo Está atrapalhando um pouco Porque quando eu começo A pensar em vomitar O meu transtorno obsessivo compulsivo Faz esses pensamentos bulímicos Ficaram na minha cabeça E você não me escuta? É, eu não consigo escutar ele Quando ele fala Você é linda Você não precisa vomitar Vomitar faz mal E aí ela fala Tipo Eu vou vomitar porque É normal Não, não é normal Eu, nos últimos dias Eu tenho vomitado todos os dias Eu fiz farra alguns dias atrás Realmente Eu não consigo descrever Como é ruim ter bulimia Eu acho que Eu acho que de todas as minhas doenças E de todos os desafios Que eu tenho enfrentado na minha vida A bulimia é a pior coisa É a doença mais difícil É a doença que mais machuca meu marido É a doença que mais me deixa envergonhada É a doença que mais me deixa para baixo É a doença que me faz acordar com depressão Porque eu acordo e eu sei que quando eu tomar meu café da manhã Eu vou querer vomitar E se eu não vomitar Eu vou ficar pensando coisas negativas sobre mim O dia inteiro Você é linda Obrigada Você também, né? Te amo Te amo A gente está fazendo esse vídeo não é para drama Não é para nada Porque a Abby sabe que a galera pergunta como está a saúde dela E a gente quer sempre estar deixando vocês 100% dentro disso Claro que a gente não pode aqui falar quais são os traumas da Abby Porque ela não se sente confortável de falar o que é E eu respeito O dia que ela estiver bem para falar isso Ela vai falar porque serve como um testemunho para todo mundo Saber como é que é as coisas E como gira o mundo por aí E como os traumas são diferentes uns dos outros Aos que sempre perguntam E aí Dan? E aí o trabalho? Como é que vai ficar? Galera, a gente estava com uma esperança Que ela estava evoluindo bem Mas aí surgiu essa bulimia agora Que foi a principal para a ladeira da montanha-russa cair de vez E vamos ter que aguardar mais Ela é mais importante do que tudo Do que dinheiro Do que, sabe? Enfim E você que está aí Que vai me criticar por isso Eu estou cagando e andando Porque ela é a minha vida E eu creio que eu sou a vida dela também Então É isso, galera Esse foi um videozinho mais para deixar vocês Para ir por dentro de tudo isso Amanhã também tem mais vídeo para vocês Deixa aí o seu like E hoje quem dá a hashtag aqui Sou eu Ok? Hashtag hoje, galera É Força, Aby Hashtag hoje é Aby linda Hashtag hoje Aby, você é tudo de bom Hashtag hoje Aby, seus olhos brilham com alegria Hashtag hoje Aby, você é uma pessoa muito inteligente Hashtag Aby, você é especial Hashtag Aby, você é do bem Hashtag Aby, você é tudo para mim Ok? Então Coloque a hashtag Coloque mensagens positivas para a Aby E é isso, galera A gente ama essa gordinha Eu vou continuar chamando ela de gordinha Ela é a mulher da minha vida E o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer Se um dia eu precisar trabalhar Aí eu vou trabalhar Porque eu quero trabalhar para dar uma vida boa para ela Enfim, é isso Ok, galera? Muito obrigado a todo mundo Vamos nessa, gordinha? Vamos Tá bom? Gente, muito obrigado De verdade De coração, quer falar algo? Eu quero agradecer a você Pelo apoio de vocês E também quero falar que Outro hashtag que vocês podem colocar nos comentários Se vocês quiserem É Dani Maravilhoso Pra quem quiser, também tem o Patreon aí Pra quem quiser ajudar o canal Demorou? Tá tudo aí na descrição Rede social, tudo Obrigado, beijão Amamos todos vocês Tamo junto Mistrado E Tchau 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 Tchau